Locadora de veículos oferece aos corretores de imóveis um desconto de 12%. Mobilidade urbana é um dos principais assuntos discutidos para a cidade, e São Paulo sofre todos os dias com o excesso de veículos. Muitos têm optado por utilizar serviços como os aplicativos de transporte privado e a locação de veículos. Por isso, Cresce de São Paulo firmou convênio com locadoras de automóveis, e entre elas está a Movida. A empresa está no mercado desde 2006 e possui lojas nas principais cidades e aeroportos do país. Alguns diferenciais da parceria são as diárias de 27 horas, atendimento personalizado, quilometragem livre até a 27ª diária, mais de 190 pontos de atendimento e a frota mais nova do Brasil. O desconto oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é de 12% sobre o preço dos serviços oferecidos na página movida.com.br barra parcerias barra beneclube. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescesp.gov.br barra corretor barra convênios e entre na categoria Serviços. Dê mais informações pelo telefone 0800 606 8686. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. E aí